Olá, eu sou a Carla Rincon e numa série de vídeos explico estratégias da iniciação e correção do arco no violino e na viola no ensino coletivo. Em vídeos anteriores expliquei a importância de uma boa postura no instrumento, mostrei exercícios de como obter uma boa pegada de arco, usando lápis, espelho, cilindro e também a compensação corporal como ferramenta para otimizar a sonoridade e criar a consciência do violino e o corpo como uma unidade. Expliquei também exercícios de relaxamento da mão direita para os alunos iniciantes e alguns exercícios para desenvolver o pulsamento de cordas no violino e na viola, entendendo a posição do cotovelo para ditas tarefas. Neste vídeo explicarei a importância do corpo no instrumento e a posição de descanso em pé e sentado. Chamaremos de posição de descanso em pé o violino colocado entre o braço direito e a barriga, na altura mais ou menos do cotovelo e o arco sendo segurado pelo indicador na altura do talão com a ponta para baixo. Chamaremos posição de descanso sentado. O aluno sentado segurando o violino com a mão esquerda e apoiado na perna esquerda e o arco na mão direita apoiado na perna. Esta postura de descanso deve ser apresentada ao aluno desde os primeiros contatos com o instrumento. A posição de descanso ajudará a evitar tensões desnecessárias, sendo uma posição confortável, porém que permite uma rápida retomada da posição de tocar, ao mesmo tempo serve para se certificar que a pegada do arco esteja correta e corrigi-la no caso de ser preciso. Ao aluno iniciante, deve-se colocar na posição de descanso antes de começar a tocar. Assim praticará a pegada do arco usando só a mão direita e criará o hábito de estar na posição correta para começar a tocar. Antes de começar a tocar, pedir ao aluno colocar o parafuso do talão com a crina para cima, perto da cintura do lado direito, sentado ou em pé. Se o lado esquerdo da mão direita estiver em contato com a barriga, a postura da mão direita estará correta e pronta para começar. Se não estiver, precisa ajustar a mão. Se não estiver, precisa ajustar para começar a tocar. Pedir ao aluno, sentado ou em pé, tocar e quando parar de tocar, colocar ele na posição de descanso. Repetir este exercício várias vezes durante a aula, realizar este exercício individual e coletivamente. E utilizar também aqui a estratégia de correção grupal. Então, tocamos, posição de descanso, sentados. Tocamos, posição de descanso, em pé. Lembremos o seguinte, para o aluno iniciante, levar a pegada da mão a um ponto correto, requer tempo. Esta posição de descanso, para começar a tocar, vai ajudar o aluno a entender quanto tempo ele precisa para ter uma postura correta e relaxada antes de começar. Gostaria de encerrar esta série de vídeos com um tema que me parece dos mais importantes, o corpo no instrumento. Precisamos cuidar do corpo dos nossos alunos desde todos os pontos técnicos e isto inclui a mente e as suas emoções também. Uma criança estressada pode apresentar um corpo tenso. Uma criança triste pode apresentar um corpo hormônio. E também precisamos conversar com os nossos alunos, que é muito normal ficar um pouco tenso quando eles tocam para os colegas ou tocam para você, professor. Podemos conversar também sobre todos os temas que mencionei. E o mais importante é proporcionar dentro da nossa aula um ambiente de respeito e solidariedade para com todos os alunos. Um exercício em grupo que pode ajudar a atenção corporal dos alunos pode ser caminhar tocando. Fazendo duas filas que possam se encontrar ou não, o aluno pode fazer duas colcheias por arco e uma semínima em cada passo. Desta forma. Desta forma. Desta forma. Desta forma, com este tipo de exercício, podemos pedir para fazer uma pausa entre duas colcheias e duas colcheias e mexer alguma parte do corpo. Por exemplo. Desta forma. Desta forma. Desta forma. Da mesma forma, no exercício das pausas, podemos pedir para que verbalicem respirar ou relaxar. Por exemplo. Respirar. Relaxar. Outra forma de pedir ao corpo dos nossos alunos relaxar-se é tocar em alguns pontos que são bastante claves na hora da tensão, como são as mãos, o mindinho, o ombro. Pescoço. 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 Pescoço.